Pois é, eu continuo falando ainda também sobre negócios, investimentos, Franca é sempre uma cidade voltada à produção calçadista, e essa informação é muito interessante, principalmente porque também trata sobre o setor, ou uma tentativa de ampliar os negócios, as vendas, principalmente para outros países. É que a Associação Brasileira de Calçados, a Bicalçados, lançou uma campanha para estimular a venda no mercado externo. Uma campanha interessante, muito bacana, e a gente mostra para você. Hoje o Brasil, no setor calçadista, ele representa a quinta maior potência. Isso categoriza o Brasil como um ótimo parceiro comercial de longo prazo. Nosso produto do Brasil faz com que as vitrines do mundo estejam mais valorosas e o nosso produto, com certeza, em muito destaque. O Brasil hoje é reconhecido como um dos principais players globais de fabricação de calçados. Nós temos pessoas muito boas trabalhando no setor aqui. E são pessoas que conhecem, sabem bem o que fazem, sabem falar de produto, sabem como vender o produto. Isso tudo, também aliado ao quesito tecnologia e design do calçado, dão mais força a essa posição estratégica que o Brasil ocupa no cenário global. O Brasil possui uma indústria calçadista dinâmica e flexível, com um nível de excelência na qualidade da produção dos calçados. Investir em tecnologia, em sustentabilidade e em inovação, dá muito mais força para se desenvolver coisas melhores, coisas mais perceptíveis aos olhos dos consumidores. O fato do Brasil ser o maior produtor de calçados do Ocidente nos coloca em uma posição de vantagem competitiva em relação ao restante do mundo, em virtude de termos um expertise muito alto, que nos entrega também maquinário de ponta, tecnologia de ponta, e ainda conta com profissionais que têm um conhecimento diferenciado dentro desse segmento a nível mundial. Nosso país hoje no mundo é lançador de moda mundial, com características que já nos fazem sermos protagonistas da história do calçado no mundo. A indústria calçadista brasileira possui um alto nível de competitividade e capacidade de entrega de produtos de alta qualidade diferenciados nos mais diversos mercados. Muito bacana! E a gente torce para que cada vez mais o setor aí seja fortalecido.